Imagina um garoto com 19 anos ganhando 15 mil por mês apenas desenhando. Pra mostrar que desenho não é só coisa de criança, eu vou te contar como tudo isso aconteceu. Bom, começou quando eu tinha uns 19 anos, eu era menor aprendiz em uma empresa e na mesma época eu participei de um concurso de desenho, que logo acabei ganhando mas eu não tinha ideia da proporção do que estava por acontecer. Bom, no dia seguinte eu já cheguei lá no trabalho e me deparei com vários jornalistas que vieram por minha causa. Eles iam me entrevistar, que já foi muito além do que eu imaginava. Bom, eu mudei de cargo na empresa onde eu trabalhava. Eu já fui pra área de comunicação, onde eu percebi que pra eu me tornar um desenhista profissional eu teria que aprender sobre as ferramentas corretas, sobre a postura profissional e acima de tudo sobre visão de mercado. Ou seja, eu já desenhava sim, mas ainda não era o suficiente pra eu começar a ganhar bem. Mas por fim, meu período de menor aprendiz acabou, mas o lado bom é que logo eles vieram fechar um contrato comigo pra eu continuar prestando serviço de ilustração pra eles, o que me rendeu 15 mil reais por mês. Poxa, foi ótimo sem comparação. Foi mágico, ganhei muito dinheiro, mas como sempre, acabou rápido e em 6 meses eu fui demitido. Por conta da mudança de equipe e o contrato que tinha acabado. E política, né? Você sabe como é que é. Bom, toda essa trajetória realmente foi mágica, mas não passou de sorte. Porque me encontraram devido a talento, mas não tinha habilidades comerciais necessárias pra poder trabalhar comercialmente. Eu vi que no mercado privado era bem diferente. Tinha que saber vender, ter um portfólio, trabalhar com redes sociais pra poder me divulgar. Resumindo, entender de marketing e divulgação. Foi aí que eu resolvi arregaçar a manga e comecei realmente a atuar no mercado de publicidade como um ilustrador digital. Daí foi um passo pra poder conhecer outras áreas. Foi de tudo um pouco, por conta das minhas habilidades de desenho. Eu trabalhei como editor de vídeo, ilustrador digital. Hoje eu já faço tudo isso, eu sou professor, cuido da minha carreira. Tudo que eu faço eu já vou colocando no meu portfólio. Hoje eu sei que pra ser um bom profissional, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter o talento de desenho, visão de mercado e habilidades em vendas. E eu cheguei a ver muita gente caindo do cavalo pensando que só o talento ia fazer ele um profissional bem sucedido. Então, se liga que esse aqui é só o primeiro passo. Você vai ter que estudar como divulgar o seu trabalho, entender o cliente, mandar a proposta. Enfim, você vai ter que ter habilidades administrativas e comerciais. E também vai ter que saber desenhar. A menos que trabalhe pros outros, ou seja, funcionário público. Então se liga nessas e outras dicas sobre o mercado de trabalho. Então, falou e até a próxima dica.